Quem criou a Sociologia? Isidore Auguste Marie-François Xavier Conte, conhecido mais como Auguste Conte, nasceu em 1798 e morreu em 1857, sendo um filósofo francês e criador da Sociologia e do Positivismo. Compreenda que o Positivismo foi baseado no distanciamento da teologia ou metafísica da existência humana. Para Conte, a solução dos problemas sociais era que cada indivíduo entendesse que estavam passando pelas mesmas fases históricas, pois, diante as mudanças econômicas, políticas e culturais, ocorreram outras mudanças significativas, principalmente em relação às tradições. A Sociologia iniciou-se no século XIX, Porém, o seu surgimento está historicamente vinculado ao capitalismo moderno. A intenção da Sociologia, especificamente naquela época, era compreender as mudanças e explicá-las. Sendo assim, para Conte, a Sociologia é o estudo dos fatos sociais e foi Emily Durkheim, em 1858, 1917, quem se apegou a essas ideias, levando em consideração os fatos sociais e suas características. Logo, para Durkheim, os fatos sociais deveriam ser estudados de maneira singular. Posto isto, a Sociologia dá um passo importante ao ser considerada uma ciência. Karl Marx, 1818-1883 Também teve um papel importante para a Sociologia, pois sua ideia era analisar e estabelecer explicações para os problemas da época, como desemprego, miséria e desigualdades sociais. Posto isto, Karl não tinha a intenção de colocar ideias novas para a Sociologia. Max Weber, 1864-1920 Junto de Durkheim, estavam a favor do posicionamento referente ao método científico. Porém, Durkheim depositava sua atenção em relação à análise objetiva da Sociologia, enquanto Weber seguia a compreensão da Ciência, diferenciando da análise crítica de Marx. Weber teve papel fundamental para o surgimento da profissão de Sociólogo, pois direcionou as Ciências Sociais para a Imparcialidade. Sociologia é a área das Ciências Humanas, que foca no comportamento humano em relação a associações, grupos e instituições. A Sociologia possui base teórico-metodológica, que foca nos estudos dos fenômenos sociais para explicar e analisar a relação dos seres humanos. A Sociologia tem o objetivo de entender as diferentes sociedades e culturas, ou seja, a Sociologia foca nas formas humanas de interação. A Sociologia abrange desde as relações familiares, como também a organização das grandes empresas, o papel da política na sociedade e até mesmo o comportamento religioso. A Sociologia serve como conhecimento por seus conceitos, teorias e métodos, que podem explicar as situações do cotidiano. Os filósofos tentavam entender o que unia os grupos sociais e também o que desintegrava grupos sociais. A Sociologia coloca em questão também raça, etnia, classe e gênero. Fique por dentro da história da Sociologia. Curta este vídeo e inscreva-se no canal.